Oi! O tutorial de hoje é uma maquiagem bem tranquila, bem leve, uma coisa assim bem feminina, né? Dentro de tons rosados. Pra quem não curte muito aquela coisa assim de maquiagem muito tudo, aquela coisa muito clara, aquela coisa muito escura, o branco e o preto e tudo muito assim, dá pra fazer uma maquiagem linda, bem incrível, com um tom não muito carregado, uma coisa sem muito preto, quer dizer, sem nada de preto, porque eu não usei nem um pingo de sombra preta no olho. Tudo bem leve, bem tranquilo, bem elegante. Quer ver como é que eu fiz? Bom, vou começar primeiro por essa sombra aqui, essa corzinha aqui, que é a mais clarinha, né? Desse quarteto. Vou aplicar na pálpebra superior aqui pela função da célia. E no canto interno, já indo aqui nessa parte de baixo aqui, até o iniciozinho do cílio. Agora eu vou usar um primerzinho de olhos, né? Esse de fixar a sombra. Mais ou menos aqui do início, assim, ao centro da pálpebra móvel, só pra ele fixar a sombra que a gente vai aplicar aqui e fixar mais o brilhinho dela, né? E agora, com um pincel chatinho, eu vou aplicar essa sombra aqui. Eu vou aplicar ele no pincel e vou só depositar aqui na pálpebra móvel, tá? Bem aonde a gente aplicou o primer. Bom, agora eu vou usar o pincel, esse aqui é o 217 da MAC, o pincelzinho de esfumar. Eu vou aplicar essa sombra aqui, que é a mais escurinha. Porque ele é um tom meio vinho, assim, que fica bem bonito, combina muito bem com o rosado. Vou aplicar aqui nesse canto externo. E eu não vou fazer muito aquela coisa de côncavo, tá? Então isso aqui, mesmo pra quem tem olho mais fundo e tem olho pequenininho, isso ali funciona bem. Ó, nessa parte é bom ir sempre com cuidado. Pega a sombra com o pincel, dá a batidinha pra tirar o excesso. E vem só, ó, só aplicando. Então, concentra bem no canto externo e depois tu vem chegando e misturando ela de leve com a sombra clarinha que já tá aplicada ali, né? Ó, e aí agora a gente vem e dá aquela esfumadinha mágica. Essa puxadinha aqui mais pra lateral é sempre bom pra aumentar o olho, né? Agora eu pego o mesmo pincel com essa sombra última aqui de novo, pego na pontinha do pincel e eu vou aplicar aqui, ó. Bem nessa parte de... junto aos cílios inferiores. Agora nós vamos ao delineador e eu vou usar a caneta delineadora da Mary Kay também. Vou começar pelo centro, indo até o canto externo. Depois eu venho pro canto interno. Tá, ó, um traço fino, delicado, nada muito grosso. Só dá essa engrossadinha no canto externo. E aí a gente faz só uma jogadinha assim aqui, ó, que é continuar no sentido da linha d'água. Continua aqui um pouquinho só e fecha com aquele final do traço, tá? Que é só pra ele... pro delineador finalizar direitinho assim e ficar com um acabamento bacana. Agora, na linha d'água nós não vamos usar lápis preto, vai ser lápisinho marrom. Pra ficar uma coisa bem light mesmo, tá? Ó, o lápis marrom ele marca o olhar sem ser tão carregado quanto o preto, né? Então eu acho que ele fica bem bonito, fica bem interessante. Agora eu vou usar máscara para cílios e vou usar a Scandalize da Rimmel London. Dá pra dar bastante volume nos cílios. E aí aqui agora eu vou passar assim umas três ou quatro camadas, tá? Então, vou passar ele e já volto. Então, olha aí, tá pronto o olho. Agora eu vou fazer um leve contorno de rosto nada, muito carregado. Com o blush, esse aqui é o Harmony da MAC. E o iluminador é um que eu tô amando usar, que é o Cream Color Base na cor Shell da MAC também. Ele é... só que ele é creminho, né? Ele não é... não é em pó. Então, tem muita diferença, assim. Tem gente que gosta dessa textura. Ó, dá pra passar com o pincel, mas também dá pra aplicar com o dedo, dando umas batidinhas, assim. Só que eu gosto com o pincel porque parece que uniformiza mais. E o batom, na realidade, vai ser o Chubby Stick da Clinique, tá? Essa cor aqui é a Chunky Cherry, a cor 05. Que eu gosto dele porque ele é uma cor bem de boca avermelhadinha. E que não precisa, assim, aquela boca corada, sabe? Que não... não precisa... E ele é um... ele é tão leve que não precisa de muito acabamento. E aí tá pronto. Tá pronto o look. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma sugestão bem leve, bem tranquila. E eu acho que o tom rosado é bem bonito, ó. Ele fica lindo, ele dá uma feminilidade, assim. Ele fica bem legal, bem suave, assim. Pra quem gosta de uma maquiagem mais tranquila, né, meu amor? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, coloque aí que eu vou adorar saber e eu vou adorar responder. Um beijo grande e até o nosso próximo tutorial. Tchau, tchau!